Você lembra quando você viu seus tios reunidos pela última vez? Ou quando você viu todos os seus primos reunidos pela última vez? Provavelmente foi numa festa de casamento ou num velório. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Olá, amigos do professor Barone. Peço licença para entrar na sua casa ou quem sabe no ambiente do seu trabalho para me apresentar. Meu nome é Jean Toseto. Eu sou formado em arquitetura e urbanismo, mas atualmente a minha principal ocupação é como escritor e editor de livros pela Suno Research. Eu ingressei na Suno bem no comecinho da empresa em 2017. Eu tinha de 40 para 41 anos de idade. E eu fico feliz com isso porque eu tenho 40 anos de vida pregressa baseada na pura realidade com o pé no chão. Porque eu confesso que hoje, após tantos anos de trabalho pela Suno, eu sinto que eu sou uma pessoa privilegiada porque eu vivo de escrever e editar livros. Quantas pessoas no Brasil conseguem isso, não é mesmo? Então me permita apresentar alguns livros que eu escrevi ou editei, Cultivando Rendimentos, Guia Suno Dividendos, escrito em parceria com o Tiago Reis. 101 perguntas e respostas sobre fundos imobiliários, escrito em parceria com o professor Barone. Guia Suno Fiagros, escrito em parceria com o Tassiano Neto. E investiram uma jornada que eu ajudei o Felipe Tadevaldi a escrever. Esses livros me dão muito orgulho, eu confesso isso. Mas eu faço questão de manter os pés no chão para poder conversar com você sobre coisas triviais da vida, porque eu acompanho de perto esse mundo dos investimentos, esse ambiente da Faria Lima, e eu vejo jovens se tornando famosos e ganhando muito dinheiro, e eles escapam da realidade do pé no chão, e eu vejo que eles têm certa dificuldade para falar com você sobre certas coisas. Por exemplo, eu já vi gente considerada influenciadora alegando que gastar dinheiro com festas de casamento é uma coisa supérflua. Eu já vi conselhos sobre, ao invés de gastar dinheiro com a festa de casamento, melhor pegar esse dinheiro e viajar, porque isso dá mais sentido para a vida. Bom, eu não vou discutir isso, eu vou compartilhar um pouco da minha história, porque o que eu posso falar é baseado na minha vivência. Nós estamos em setembro, outubro de 2024, em novembro eu vou completar 15 anos de casamento, eu casei em 2009. Para casar com a minha esposa, eu consegui terminar de construir a nossa casa e mobiliar ela basicamente. Então, o meu dinheiro na época havia acabado. O que sobrou das minhas economias naquela época era para fazer uma escolha, ou fazer uma festa de casamento, ou fazer uma lua de mel em outro país, viajar para a Europa ou Estados Unidos. E eu decidi, junto com a minha esposa, que a gente ia fazer uma pequena festa de casamento. Nós passamos a lua de mel num hotel em Águas de Lindóia, a menos de 100 quilômetros de casa, a nossa lua de mel durou só há quatro dias, mas nós fizemos uma boa festa de casamento para chamar os principais parentes e alguns amigos. E esse evento foi importante na nossa vida, porque a gente conseguiu reunir pessoas que nunca mais tornaram a se ver depois disso, porque a idade passa para todos, as pessoas envelhecem, cada um vai para o seu canto. E a próxima notícia que a gente tem dessas pessoas, infelizmente, é sobre o seu passamento. E é muito triste ter que se reunir no velório de alguém. É melhor se reunir numa festa de casamento. Eu concordo que tem pessoas que exageram numa festa de casamento, e eu sou contrário a você emprestar dinheiro para fazer uma festa para impressionar as pessoas. Mas se você tem condições com seus próprios recursos para fazer uma reunião de família, eu não acho isso piegas. Eu acho isso muito importante. Os ritos sociais são importantes para uma sociedade, são importantes para o indivíduo, são importantes para a família. Nós sabemos que podemos ter problemas com algum parente, com algum amigo, nós podemos não gostar de certas pessoas que a gente praticamente é obrigado a convidar para fazer um evento, porque se essa pessoa não for, a outra pessoa também não vai, mas tem que chamar aquela pessoa. Eu entendo todos esses conflitos, mas uma festa de casamento, uma festa de aniversário, uma festa de formatura, é aquele momento para você se reconectar com as pessoas e aprender a perdoar. A minha festa de casamento, por exemplo, eu não fiz para mim e para minha esposa. Eu fiz principalmente para os nossos pais e para os pais da minha esposa. A gente deixou a seguinte mensagem, pai e mãe, muito obrigado, porque vocês batalharam a vida inteira para dar o melhor para a gente e essa festa é o mínimo que a gente pode fazer em agradecimento para os nossos pais se sentirem, de certo modo, vencedores, porque eles não ficaram famosos, não ficaram multimilionários, mas eles conseguiram criar os seus filhos e colocar os seus filhos na vida. Isso é uma vitória que precisa ser celebrada. Você se lembra o que você almoçou na semana passada? Provavelmente você não vai lembrar, mas eu tenho certeza que você se lembra de como foi um evento especial na sua vida, quem sabe uma formatura, quem sabe um baile de debutante. Eu já cheguei a pensar que festa de debutante é uma coisa assim, supérflua, mas eu entendi que não é, porque também foi num baile de debutante que eu vi um ente querido pela última vez e essa pessoa teve um ataque cardíaco fulminante e nunca mais eu vou ver essa pessoa. Mas por causa desse evento eu me forcei a dirigir quase 300km para ir nessa festa, porque se não fosse pela festa a gente ia ter uma certa preguiça de pegar o carro só para visitar uma pessoa. Isso não é um problema, isso não é demérito. O motivo da festa é importante sim para reunir as pessoas, para marcar a passagem do tempo, porque sem esses eventos o tempo fica gelatinoso e esses eventos eles dão a crocância para as nossas memórias, eles são importantes. Cara, por que você está falando isso num canal sobre fundos imobiliários? É porque é o espaço que eu ganhei do professor Baroni para falar sobre investimentos e sobre a vida, porque essas festas que a gente pode organizar de vez em quando, elas têm o seu custo, por mais simples que sejam essas festas, elas necessitam do nosso empenho. E eu estou falando para pessoas que vivem na realidade, não estou falando para pessoas que ganharam muito dinheiro falando sobre investimentos. Essas pessoas vivem num mundo à parte. Vamos falar da realidade. Eu sei o quanto é difícil para você, pai, mãe de família, que tem um ou dois filhos na escola particular, eu sei o quanto é difícil fazer sobrar um dinheiro para você poder comprar cotas de fundos imobiliários. Eu sei que é difícil. E você pode perguntar qual é a porcentagem ideal que eu devo economizar para poder investir em ativos geradores de renda passiva, porque eu também quero comprar ações, também quero comprar cotas de fiagro. Eu não vou dizer para você que existe um número perfeito para você economizar, mas ele gira em torno de 10% a 20%. Se você conseguir a façanha no Brasil de economizar de 10% a 20% daquilo que você ganha com sorte no seu trabalho, está ótimo para você investir pensando no longo prazo. O que passar disso? Você não precisa investir pensando no longo prazo. Você pode colocar esse dinheiro num projeto para curto e médio prazo. Então, uma festa de casamento, de repente, ela pode se inserir nesse projeto de médio prazo. Então, se você puder fazer uma festa de casamento para você, ou quem sabe para o seu filho que vai se casar, para a sua filha, e você conseguir contratar uma equipe de fotógrafos, olha como isso vai ser bom para a economia, porque alguns fotógrafos são competentes, são talentosos, mas, por alguma razão, eles não ficaram famosos, eles não publicaram fotografias em revistas sobre geografia, eles não publicaram fotografias em revistas sobre moda feminina, por exemplo, mas eles são talentosos e eles ganham a vida fotografando casamentos, por exemplo. O mesmo podemos falar sobre os músicos. Eu conheço músicos talentosíssimos que, por alguma razão, não ficaram famosos, eles pessoalmente tocam melhor do que algumas pessoas famosas, eles cantam melhor do que cantores populares, mas eles são anônimos e eles ganham a vida se apresentando em festas de casamento. Já pensou se todo mundo economizasse no casamento para poder viajar para a Disneylândia, por exemplo? Então, ao invés de você deixar o seu pai e sua mãe contente, o músico, o fotógrafo, o cozinheiro, o garçom, você vai deixar quem contente? O Mickey e o Pato Donald? Lá atrás, quando eu comecei a investir em cotas de fundos imobiliários, em ações de empresas que pagam dividendos, eu já passei pela fase de economizar cada centavo para levar para a bolsa, e eu já critiquei parentes meus que fizeram festas suntuosas além da conta, mas eu acabei queimando a língua porque essas festas valeram a pena, a gente se divertiu, não é questão de encher a cara, é a questão de estar com pessoas onde você pode ficar desarmado, isso é muito bom. E com o tempo, mesmo com os dividendos entrando, que eu não saco os meus dividendos ainda, todos os dividendos que eu recebo, eu estou reinvestindo para reforçar a minha segurança financeira, com o tempo eu percebi que não é necessário você se esgoelar para economizar cada centavo, porque a vida não pode ser vivida dessa forma, com você com a faca nos dentes o tempo todo, isso não é um estilo bom de viver, a vida precisa ser levada com uma certa suavidade. Agora, eu concordo que você tem que evitar a ostentação, você tem que evitar o gasto desnecessário para você promover um evento, como um casamento, uma festa de debutantes, porque na outra ponta, certos eventos que as pessoas estão evitando, precisam também ser vivenciados, e eu me refiro aos velórios. Nós estamos contaminados por essa vibe que chega pela internet, que a gente precisa ser feliz o tempo todo, que a gente precisa estar energizado o tempo todo, entusiasmado o tempo todo. Então, quando morre um amigo, um parente, as pessoas se recusam, de repente, a ir num velório, porque elas não querem interferir nessa busca incessante pela felicidade. Porém, são os momentos de tristeza, são aqueles momentos que você tem que vivenciar o luto, que vai fazer você perceber o quanto é bom dar valor para as coisas simples da vida, das quais você pode extrair, sim, momentos de felicidade. Então, comemore, sim, o seu aniversário. Faça uma pequena festa com a sua esposa, com seus filhos na sua casa, compre um bolo, coloque a vela, marque esse momento, não deixa passar em branco, não, porque o bolo custa 50, 60 reais e você pode comprar 6 cotas do fundo imobiliário com esse dinheiro. Esquece isso. Você precisa economizar uma parte, sim, para investir, mas o que sobrar, além desses 10, 15, 20% de economia que você consegue fazer no mês, gaste com você, gaste com a sua família, deixe os seus pais contentes, honre a memória deles, se você ainda estiver por perto, honre a memória dos seus avós, que trabalharam muito mais pesado do que a gente consegue imaginar para dar uma chance melhor para a nossa vida. Eu falei demais hoje, mas eu falei de coração, porque eu não consigo ser de outro jeito. No mais, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto